Com 50 anos de história, o Hospital São José é a unidade referência no tratamento de doenças infectocontagiosas no Ceará. Agora, o Centro Médico passa por um procedimento de modernização dos sistemas e, com isso, deve se tornar também pioneiro em digitalização dos serviços para o bom funcionamento da casa. Desde o dia 1º de janeiro, começou a funcionar o Webcar HSJ, um software que permite otimizar os trabalhos dos veículos do hospital, principalmente as ambulâncias. Ele vai ajudar bastante na agilidade, digamos assim, da liberação de veículos para transportar pacientes, mas ele também vai ajudar no fluxo interno dos transportes que não necessariamente são de pacientes de emergência. A gente tem aqui internamente a necessidade de transportar materiais laboratoriais, transporte de documentos, então tudo isso vai estar englobado dentro desse software de transportes. O novo sistema implementa ferramentas que melhoram o gerenciamento do setor após um diagnóstico de que os transportes precisavam trazer mais agilidade aos atendimentos. Muitos dos processos hoje estão sendo feitos a partir de planilhas ou até mesmo com documentos impressos, o que acaba gerando um trabalho um pouco dispendioso e até não muito confiável, porque algumas dessas informações geradas podem ser extraviadas ou alimentadas de forma errônea. Além dos ganhos que os pacientes vão ter com esse novo software e os trabalhos com esses veículos, um outro ganho importante é o financeiro. A expectativa é que haja uma redução de pelo menos 30% nos custos aqui na unidade do Hospital São José. O sistema dispõe inclusive de um quantitativo de gráficos, de tabelas, que vão possibilitar a tomada de decisão a partir da análise dessas informações. Nós temos aqui internamente também um setor de custo, que é um setor que vai utilizar essas informações que são geradas dentro do Webcar. Então tudo isso tem como foco principal a eficiência na utilização dos recursos dentro do setor de transporte. Além desse sistema voltado para o setor de transportes da unidade, outras iniciativas estão sendo desenvolvidas para melhorar o funcionamento geral do hospital. A gente também já disponibilizou na área de trabalho de todos os computadores da unidade aqui do hospital um formulário para sugestão de melhorias tecnológicas. Então a gente vai captar também algumas sugestões dos funcionários, vamos captar também alguns problemas que eles podem estar tendo em algumas funcionalidades que são manuais ou até mesmo em alguns sistemas que já estão em uso, para que a gente possa fazer a avaliação, verificar a viabilidade e partir para o desenvolvimento de uma nova ferramenta.